O nível do rio Ururaí subiu rápido e invadiu as casas que ficam nas encostas. A Defesa Civil monitora a situação de cinco famílias desalojadas. A cheia superou a marca de 70 centímetros. Nós temos lá cinco casos de pessoas que estão desalojadas. Acredito que agora com essa diminuição alguns já até possam retornar. Mas mesmo esses estão sendo monitorados e sendo orientados com relação ao órgão competente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. O monitoramento dos rios passou a ser divulgado através de boletins diários para imprensa e população durante períodos críticos ou de instabilidade. A previsão de um acumulado de chuvas superior a 100 milímetros até a próxima segunda-feira acendeu o alerta aos agentes. A maior preocupação é com o risco de deslizamentos para a região do Imbé. A preocupação do Imbé, que já começou desde a semana passada, quando já estivemos trabalhando lá juntamente com o apoio da agricultura, com maquinários, nós temos a preocupação por conta dos deslizamentos, que são constantes naquela região. E a preocupação também agora é focada no volume de chuva. Nós estávamos até então, até no início da semana passada, tendo informações de um acumulado muito grande de chuva para essa semana, de hoje, quarta-feira, até segunda-feira da semana que vem. Isto, o serviço de previsão e análise feita dos modelos que nós trabalhamos aqui para oferecer para a população essa previsão, já foi verificado uma redução bastante acentuada desse acumulado, o que nos deixa bastante satisfeitos. A região sudeste vem passando por uma sequência de frentes frias. A expectativa dos especialistas é que os dias chuvosos diminuam apenas em janeiro. Aqui na região nós teremos a previsão de chuva de hoje até segunda-feira, sendo que, em se tratando de previsão, poderá ocorrer mudança. E com um volume, um acumulado bem menor do que o que nós estávamos acreditando que fosse ocorrer, que era de 100 milímetros cúbicos. Vai acontecer a mesma coisa que tem acontecido com todas as frentes frias que tem acontecido, em especial, nos últimos dois meses. Essa frente fria vem, ela se junta com a zona de convergência de umidade que vem da Amazônia, forma um corredor de umidade que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. Ou seja, essa umidade é trazida da Amazônia para cá, o que causa um aumento nos índices de chuva. Ela vem e causa precipitação durante um bom período na cidade, um período de, no mínimo, de três a quatro dias. Em alguns casos, chegou até uma semana, mas essa até vai durar um pouco menos. O especialista ressalta ainda que a temperatura baixa não é muito comum para o período. Não tem jeito, pelo menos durante, há tendência que pelo menos durante o mês de novembro se mantenha assim, talvez até para dezembro. Quando vier janeiro, aí entrando o verão, pode ser que esses índices de chuva diminuam, principalmente porque nós estamos com o efeito do Laninha no Oceano Pacífico. Geralmente o Laninha traz no período de verão para a nossa região uma diminuição considerável nos índices de chuva. Mas nós estamos aí monitorando e prontos para informar a vocês. A Defesa Civil com certeza também está fazendo o trabalho dela e está monitorando a situação e certamente a população será informada.